Como ativar marca d'água nas fotos tiradas com Motorola Edge 40 Neo? É isso que eu vou te mostrar no passo a passo de hoje, tá? Então já deixa o like pra fortalecer e vamos lá! Olha meus amigos, eu vou abrir o aplicativo de câmera, tá? Vou colocar aqui o nosso pequeno Naruto aqui, vou tirar a foto dele Vamos visualizar essa foto? Olha, a marca d'água não tá ativada Então pra você ativar a marca d'água é muito simples Vamos voltar para o aplicativo de câmera Aqui galera, basta você clicar na engrenagem aqui em cima Vai na opção de fotos e aqui você tem a marca d'água Então você pode habilitar a data e a hora também, se você quiser Pode também no caso marcar aqui essa segunda opção E aí você já tem ali o logo, no caso essa escrita, essa marca d'água Olha só, deixa focar aqui Olha só, tirada com o Motorola Edge 40 Neo, tá? E é o seguinte, se você, no caso aqui, clicar em assinatura Você pode colocar o seu nome, tá bom? No caso eu vou colocar aqui o nosso Naruto, né? Nome Naruto, tá bom? Clico aqui no OK E pronto, dessa forma você pode voltar Que a foto agora, quando você tirar Essa imagem agora vai estar com a marca d'água, tá bom? Então, além dele ter a marca d'água aqui, olha só Tirada no Motorola, olha só Tirada no Motorola Edge 40 Neo, tá? Tem também a escrita Motorola, tá? Ali a nossa marca d'água Então, é assim que você ativa a marca d'água no Motorola 40 Neo, tá? Edge 40 Neo Você pode colocar seu nome Aí no caso, eu coloquei o nome Naruto É só um exemplo, tá? Pode ser Ana, pode ser Paula, Joaquim, tudo mais, tá bom? José, por aí vai Então, é assim que você ativa a marca d'água no Edge 40 Neo Se gostou do vídeo, deixa o like e até mais Então, é assim Então, é assim que você ativa a marca d'água, tá? Então, é assim que você ativa a marca d'água, tá?